e aí fazendo os cortes né da e me liguei aqui da longarina e reparar como é que vai ficar aqui no chassi da caminhonete f1000 é o dia todo o dia todinho para fazer um corte desse e não sei tem os caras aí que faz mais ligeiro né acostumado na prática mas tô aprendendo ainda porque o dia todinho para fazer tanto de caminhão como de caminhonete é o dia todo corte lá já vê se ela é as duas esses fura para o cabelo dos parafusos a vez os parafusos na cabeça de parafusos é para colar bem aí colou bem lá né agora o outro lado que já tá feito esse lado colado era bom se esse buraco não fiz buraco mais em cima aqui pode ficar perto de mar na para não racha mas aqui não vai achar que aqui tá em cima aí ele se ele ficasse aqui eu pensei fazer aqui mas ficava perto tá sem força aqui a força é maior a distância aqui da ponta da longarina da gabina tá quatro centímetros mas lembre-se que o barro o barote ele não vai ficar lá na ponta né ele não vai ficar lá vai aqui aliás isso barro já ficar aqui aqui desse parafuso o barro de ficando aqui tá aqui né valeu um pouco e bem aqui vai tá o barro então se eu botar com barro de cinco centímetros com a centímetro e meio barro que fica aqui ó e a carro seria o todo vai ficar nove centímetro distante da gabina 9 o barro que fica daqui para cá o barro não pau do gigante a gigante fica daqui até aqui no barro de então tá bom de distância nove centímetros vai ficar né e aqui vai descer o parafuso esse parafuso desce aqui a gente tem que furar um buraco aqui ainda para a conta dele entrar mais um pouco pra dentro que quando folgar a pessoa apertar e descer descer e ter condição de descer mais um tanto ele fica reto a gente foi para com o passar do tempo madeira ficando velha velho aí a coxa costa ele descendo madeira ficando velho buraco ficando folgado não é preciso descer para cá o buraco parafusar depois quando eu parafusar vou mostrar f1000 né de d10 é diferente assim agora de caminhão f4000 quase a mesma coisa diferença que praticamente a mesma coisa quase e olha de jeito que tá né isso aqui é que já foi feita então tá muito longe aqui tem três centímetros dois e tem dois dois centímetros de diferença né é longe demais né não sei nem como quebrou essa lameira e subir ela para lá para lá de lá para fazer o teste logo mesmo é só muito jeito ó aqui não tem né só dois e meio não aqui tem uns 33 centímetros muito longe fazer pra ver se fica colado dentro do ferro e aí em cima do para-choque mas não amassa não tem ferro que vem aqui esse ferro muito grosso só por enquanto nós até não tem que colocar um pau mais alto destaca para livrar a lanterna e ju que a lanterna aí que tá colocando vamos colocar um calço aqui debaixo para arribar a lanterna aqui ó aí o meio tá tem que tirar no meio aqui tem que tirar só o meio que aí me sentir tava só ali no meio aí aí topar dois ponta aí é trabalho danado viu esse negócio de baixo ruim é esse tipo de serviço aí até sofrido demorado não é nem um sentido não